Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer mais uma resolução de exercícios envolvendo matrizes. Então o que eu quero fazer nesse exercício? Eu quero ler uma matriz de 3 por 3 e eu quero calcular a soma dos elementos que estão acima da diagonal principal. Então vamos pegar essa matriz de exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem tem a diagonal principal? Esses números aqui, o 1, o 5 e o 9, onde o valor da linha é igual ao valor da coluna. Então linha é igual a coluna, você tem a diagonal principal. Então eu quero a soma dos elementos que estão acima da diagonal principal, ou seja, o 2, o 3 e o 6. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro vamos ler essa matriz aqui. Então int mate 3 por 3, minha matriz declarada, os índices i e j para poder percorrer essa matriz e a soma inicializando com 0. Eu vou ter que somar os elementos, então eu vou criar uma variável soma que começa com 0. Toda vez que a gente vai fazer a soma de uma quantidade de valores, a gente tem que criar uma variável e inicializar ela com 0. Imagina a caixa de supermercado, você chegou para fazer compras no supermercado, você vai passar uma série de produtos para o que você comprou. Qual é o valor inicial da sua soma, do seu gasto lá no supermercado? É 0, a caixa de supermercado está zerada. Então sempre a soma começa com 0. Vamos percorrer a matriz. Então for, i começando em 0, i menor que 3, que é o número de linhas que ela tem, i mais mais. Perfeito. Para cada linha eu tenho que percorrer as colunas. Então vou fazer um novo for, só que agora trocando i por j. Então j começando em 0, j menor que 3, que é o número de colunas, j mais mais. Vou pedir para ler os números. Então printf, digite o valor da posição, por cento d, por cento d. Então dois pontinhos aqui, vírgula i, j. Coloquei aqui para a gente poder visualizar. Leio o valor ali com um comando de scanf. Como é uma matriz de inteiros, cada posição é um por cento d, um inteiro. Vírgula e comercial mate de i, j. Então estou percorrendo cada posição da matriz e lendo cada um dos seus valores. Já inicializei a soma. O que eu tenho que fazer agora? Percorrer novamente a matriz e selecionar quais posições eu vou somar. Então eu vou duplicar isso daqui. Vou fazer uma cópia aqui. Perfeito. Vou tirar o print e o scan. Eu não preciso deles mais. Então percorra toda a matriz. Quando é que eu vou somar o elemento? Quando ele estiver acima da diagonal principal. Então, linha, coluna. Se o valor da coluna é maior que o valor da linha. Então olha aqui. Estou na linha 0, coluna 0. Aqui eu estou na linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 2. Esse aqui eu não vou considerar. Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Então sempre que o meu j é maior que o i, eu vou somar. Então se j é maior que i, então o índice da coluna é maior que o índice da linha. Logo está acima da diagonal principal. Eu vou fazer o que? Soma. Recebe o valor anterior de soma mais a posição selecionada na matriz. Mate i j. Esse if aqui só tem esse comando. Logo, não precisa de chaves. Elas são opcionais, mas se eu quiser eu posso colocar. Terminou de percorrer toda a matriz. Fez isso aqui para todas as posições. O que eu vou fazer? Imprimir o resultado. Soma igual. Por cento de barra n, vírgula, soma. Vamos fazer um teste. Então vou digitar a matriz que eu dei de exemplo. Então deu 11. Então o que eu tinha que somar aqui? O 2 mais o 3, 5. Com mais 6, 11. Então deu certo. Ele pegou os valores que estão acima da diagonal principal ali. Perfeito? Então é isso o exercício. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.